Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Solicitação antiga dos pescadores e que todo ano precisa ser feita, o desassoreamento da sangra das charqueadas foi realizado nessa semana pela Prefeitura Municipal. O desassoreamento aqui para nós pescadores é de grande importância. Então isso vem se arrastando ao que muitos anos nunca foi feita uma canalização que realmente beneficiasse a nós pescadores. Mas hoje esse desassoreamento de agora é de fundamental importância porque para nós pescadores aqui, como vocês podem ver, a entrada dos barcos aqui é muito difícil porque realmente encalha. Máquinas trabalharam durante toda a quarta-feira para diminuir a areia acumulada. Aproximadamente três caçambas de areia foram retiradas da foz e depositadas em uma das garagens da Prefeitura, o chamado Garajão. Vi um arreto que estava fazendo limpeza, desobstrução da sangra, tirando a areia da sangra ali normal como eles fazem, porque assoreia muito para os barcos saírem. E agora eu vi que estão movimentando caçambas e estão retirando essa areia, a única movimentação que eu vi que estão retirando areia. Deve ter saído isso aí, umas duas, três caçambas já saíram de areia. Para o senhor Jorge, que é exalador da área, a obra foi boa. Foi boa. Não junta muita sujeira também, porque a areia fica dragada. Deve ter saído isso aí.